Antes da bola rolar, muita oração e concentração das duas equipes. De um lado, o frigorífico Real. Certificado seja o vosso nome, venha o nosso, vosso reino, seja feita a vossa vontade. No outro, o BR Foods. O bom nosso cada dia da noite, senhor, perdoa a nossa ofensa, assim como nós perdoa o ataque que é ofendido. E logo de cara, a equipe do frigorífico BR Foods abriu o placar. O bonito gol de Márcio animou o time amarelo, que tentou ampliar. Mas ainda na primeira etapa, o frigorífico Real chegou ao empate. O atacante Nando balançou a rede. E sem perder tempo, logo na volta do intervalo, novamente ele, Nando, virou o placar para o time verde. Depois disso, o jogo seguiu disputado. Mas o placar não se alterou. Festa. E mais oração para os vencedores. E com o apito final, um jogador mereceu destaque. Ele decidiu a partida com dois gols. É o Nando, atacante do frigorífico Real. Você tinha prometido esses gols lá no início para os companheiros, é isso? É isso mesmo, com o apoio da nossa torcida e com meus companheiros, fui feliz de ter feito o gol. E esses dois gols eu dedico à minha namorada, Renata, que deve estar sendo por mim na arquibancada. Quem saiu de campo derrotado lamentou, mas soube anotecer o adversário. A gente começou melhor, mas acho que uma desatenção, uma caída do nosso time. E eles aproveitaram e fizeram os dois gols. A gente não soube se recuperar disso e eles estão de parabéns, mereceram. O frigorífico Real está classificado para a semifinal e o atacante Nando já deixou o recado para o próximo adversário. Concentrar para repetir o mesmo placar no próximo jogo e bater o Real, parceiro, vai ser barril, viu?